Fala aí galera do YouTube! Diego aqui, bora para a nossa décima aula aí da nossa série de controles para a Bolsa de Valores. Como vocês sabem, a gente está aprendendo a construir esse controle aí bonitão, que tem uma tabela de resumo, gráfico de lucro e prejuízo, distribuição de ativos, cálculo de imposto de renda automático, tem bastante coisa. Lembra que lá na primeira aula dessa série, a gente mostra como você pode utilizar essa planilha e todas as suas funcionalidades. Na aula passada, a gente começou a construção dessa tabelinha daqui e hoje a gente vai terminar de construí-la, que vai servir para alimentar os nossos gráficos. Então, como vocês sabem, a gente vai fazendo tudo aos pouquinhos, em partes. Antes da gente começar o conteúdo, lembra de deixar o seu like, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e clica no sininho também, que fica ali do lado, para você não perder nenhum dos vídeos que a gente coloca aqui no canal, que é de segunda a segunda, tem vídeo todo dia, na semana. E também me deixa aí nos comentários o que você está achando da série. E uma outra coisa que eu queria saber, quantas aulas dessa série você já assistiu? A gente está na décima, me diz aí quantas você já assistiu. Uma, duas? Nenhuma? Nenhuma é impossível, né? Então, me diz aí quando você já assistiu. Se for 10, vou ficar bem feliz que você assistiu todas as aulas e está acompanhando a série do começo até o final. Dito tudo isso, bora começar aí o conteúdo da aula de hoje. Show! Vou abrir aqui a planilha, que vocês sabem que está à disposição de vocês na descrição do vídeo, assim como a série com todas as aulas. É só você clicar aqui na descrição, vai ter lá tudo disponível para você, que aí você consegue pegar todas as aulas do zero. Show! Na aula passada, a gente viu como a gente cria essa tabelinha, que é essa partezinha daqui. Essa planilha é o gabarito, essa planilha é a da aula anterior e a gente parte dela. Show! A gente criou essa tabelinha. Vamos criar agora essa outra tabelinha. Então, CTRL-C, ALT-C, V, V. Só copiei e colhei os cabeçalhos para a gente não precisar ficar perdendo tempo copiando isso daqui. São essas as informações que a gente vai precisar ter. Deixa eu diminuir a largura dessa coluna. Tem tudo aqui bonitinho agora. São essas as informações que a gente vai precisar ter dos nossos ativos para a gente poder criar aquele gráfico legalzão, os dois gráficos na verdade, e também para a gente conseguir visualizar, bater o olho nessas informações e saber como é que está a nossa carteira. Onde que a gente está com muito prejuízo, onde a gente está com muito lucro, onde é que a gente está com muito valor investido, boa variação percentual, boa variação absoluta, e coisas do tipo são análises que você pode fazer. Mas vamos começar a construir isso, depois a gente vê como é que a gente analisa. Perfeito. Ativo. Quais são os ativos que eu quero ter nessa minha tabela? Os ativos que eu tenho uma posição em aberto. Então, são todos ativos dessa minha tabela que a posição não está zerada. Então, qualquer posição maior do que zero, ele tem que aparecer aqui. Para eu fazer isso daqui sem utilizar as fórmulas do Office 365, que eu já comecei a comentar sobre isso na aula passada, a gente vai ter que fazer algumas gambiarras aqui, para ser bem sincero. Dá para fazer isso sim. E depois que eu terminar de mostrar a explicação com o Office 365, eu te explico o que você tem que procurar para você conseguir fazer isso sem o Office 365. Mas vamos lá. O que eu quero aqui? Qual é o único ativo, nesse caso, óbvio, que eu quero que apareça aqui? Cash 3. Por quê? Porque Cash 3 é o único desses três ativos cuja quantidade é maior do que zero. Então, vê se faz sentido o que eu vou falar agora. Agora, eu quero que apareça aqui um filtro dos ativos. Como assim um filtro? Eu quero filtrar apenas os ativos que tenham uma quantidade maior do que zero. Faz sentido, ó. Tem quantidade maior do que zero? Não. Tem quantidade maior do que zero? Não. Tem quantidade maior do que zero? Sim. Então, esse daqui eu quero aparecer. Eu quero que ele mostre. E todos os outros que tiverem quantidade maior do que zero. Existe uma fórmula no Office 365, que é uma das fórmulas mais incríveis aí do Office 365, que eu particularmente uso bastante, que é a fórmula filtro. E ela faz justamente isso. Ela filtra de forma automática e dinâmica também. Então, repara como é que vai funcionar isso daqui. Igual filtro. E se você não tem o Office 365, já vou te dizer o que você tem que fazer. Procura no próprio YouTube, fórmula filtro sem Office 365, hashtag treinamentos. O que você vai ver. Acho que é um vídeo comigo mesmo, te ensinando como é que você pode ter o mesmo resultado da fórmula filtro, sem ter a fórmula filtro. E aí você vai ver. São várias outras fórmulas juntas que a gente tem que ter para conseguir o mesmo resultado. Então, de novo, a gente está usando as fórmulas do Office 365 porque elas são muito boas. Deixam a planilha mais leve e mais eficiente. Não faz sentido nenhum a gente não usar. Mas, como vocês pediram, estou também dando outras formas de vocês fazerem sem ter o Office 365. Então, é só procurar. Vou também pedir para o pessoal deixar na descrição esse vídeo que é você fazer a fórmula filtro sem ter o Office 365. Só procurar no YouTube também que você vai achar. Show! Repara que a gente tem que fazer filtro, matriz. É a matriz que você quer filtrar. Ou seja, o que a gente quer filtrar nessa coluna? Ativos. Então, selecionar os ativos. E repara que sempre que eu me refiro à matriz inteira, ele se refere daquela forma que a gente já viu na aula passada. Quando a gente usou aqui, aqui e aqui também. Ele coloca A2, que é onde ele começa, hashtag, que ele vai até o final. Perfeito! Eu quero filtrar a matriz dos ativos. Ponto e vírgula. O que eu tenho que falar nesse incluir? A condição que você quer. Então, você tem que dizer qual outra matriz tem que atender a qual condição. Como assim? Repara que se eu te mostrar, vai ficar bem simples. A matriz de quantidade tem que ser maior do que zero. Viu como é que é bem simples? Repara só. Como é que eu leio essa fórmula de trás para frente? Gente, eu quero considerar apenas as linhas nas quais a matriz que começa em C2 e vai até o final for maior do que zero. Então, para e pensa aqui comigo. Essa linha eu vou considerar? Não. Essa eu vou considerar? Não. Essa linha que eu vou considerar? Sim. Beleza! Vou considerar essas linhas. Mas de qual coluna? Na coluna A. Porque foi a coluna que eu falei, que é a matriz. Aqui é só a regra. E aí eu coloquei aqui e ele colocou ali bonitinho. Perfeito. Fecho o parênteses aqui e dou um Enter. Repara lá que o único ativo que ele coloca é CASH3. E está certo. O único ativo que tem quantidade maior do que zero é CASH3. Perfeito. Ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. E se eu tivesse qualquer outro ativo aqui com quantidade maior do que zero, ele ficaria o quê? Apareceria aqui também. Por exemplo, em movimentações, Sanepar, eu vendi 35. Mas se eu tivesse vendido 20, por exemplo? Coloquei aqui, ó, menos 20. Resumo. Ele não está com a quantidade zero e ele apareceu aqui também. Ah, Diego, mas ele apareceu e ele tem o valor investido zero. Perfeito. Isso é outra coisa que a gente consegue tratar ele por aqui. Mas você vai ver que isso foi só pelo exemplo. Quando a gente tem quantidade zero, se tudo estiver certinho, ou seja, se isso daqui a gente construiu da forma certa, ele não vai ter um valor investido zero. Mas beleza, aqui foi só para exemplificar que ele colocaria automaticamente todos os ativos que tem quantidade maior do que zero e deu ele certinho. Então vou voltar aqui, ó, menos 35, show, está tudo direitinho, CASH3. Aqui a gente tem uma outra matriz dinâmica que só tem um único item, mas ela é uma matriz dinâmica de qualquer forma. Beleza. Quantidade. Qual que é a quantidade desse ativo? Muito fácil. Eu tenho a quantidade desse ativo aqui. O que eu tenho que fazer? Procurar esse ativo nessa matriz aqui e me dar a quantidade dele. Simplesão. Aí você pode usar PROC V ou PROC X. E como aqui a gente pode usar tanto um quanto outro, vou usar uma fórmula que não é do Office 365. Então, ó, igual PROC V. Vou procurar CASH3, ponto e vírgula. Em qual matriz? Nessa matriz daqui, ó, da coluna A até a coluna C. Show de bola. Ponto e vírgula. No PROC V eu sempre começo a matriz onde eu quero procurar e eu tenho que ir com a matriz até onde eu quero a resposta. Então, por exemplo, se eu quisesse valor investido, a minha matriz tinha que ir até valor investido pelo menos. Ela pode passar de valor investido, mas ela tem que ter valor investido dentro dela. Por exemplo, ela teria que ser assim, no mínimo, mas pode ser assim, 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 não tem problema. Mas ela tem que vir até aqui. Para a quantidade, é só vir até aqui. Show! Matriz tabela foi número, índice, coluna. O que eu tenho que dizer? Dessas três colunas, em qual delas está a informação que você quer como resposta? Eu quero como resposta o ativo? Não. O tipo? Não. A quantidade? Sim. Então, está na primeira, segunda, terceira coluna. É só eu dizer isso aqui, terceira coluna. Ponto e vírgula. Procurar intervalo. Eu tenho que dizer se eu quero procurar exatamente CAST3 nessa coluna ou aproximadamente CAST3. Eu não quero nada aproximado, então eu tenho que dizer exato, que seria esse falso aqui, ou eu posso escrever zero. Se eu colocar zero ou se eu escrever falso, falso, a fórmula vai entender a mesma coisa. Pode tentar aí que você vai ver. Show de bola. Está lá. 64. Deu direitinho. Agora, para eu tornar essa fórmula dinâmica e ele arrastar essa fórmula para todo mundo, por exemplo, se eu colocasse aqui assim, um hashtag, vou entrar na fórmula, F2, vem aqui no F2 que se refere ali, e eu coloco um hashtag. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar essa fórmula para todo mundo que está embaixo. Assim como a gente viu aqui, nesse daqui, que a gente tem o hashtag. F2 tem esse hashtagzinho daqui. Ele vai procurando para cada um deles. Se você não tiver o F365, você não vai conseguir usar o... Opa, cliquei no F1, errado. Você não vai conseguir usar o hashtag. Mas o que você pode fazer? Você pode simplesmente arrastar a fórmula para baixo, mas aí não é de forma automática. Beleza. Custo médio. Qual que é o custo médio de CASH 3? Bom, a gente já viu na aula 2, na aula 3 e na aula 8 também a gente deu uma relembrada que o custo médio é o quê? O valor investido dividido pela quantidade. Para e pensa. Eu não tenho o valor investido aqui? Eu não tenho a quantidade aqui? Então, perfeito. Eu consigo fazer essa conta. Ou melhor, eu tenho o valor investido aqui, que é só procurar, e eu tenho a quantidade aqui nessa tabela. Então, perfeito. Vamos lá. Igual, PROC V, CASH 3, ponto e vírgula. Nessa minha tabela daqui, ponto e vírgula. 1, 2, 3, 4. Eu estou procurando o valor investido. 4, ponto e vírgula, 0. Ou falso. Você viu que vai dar na mesma. Isso daqui vai me retornar o quê? O valor investido. 1.662, 59. Perfeito. Mas eu não quero só o valor investido. Eu quero o valor investido dividido pela quantidade. Então, repara só. Na coluna do lado, eu quero justamente o valor investido. Então, eu posso fazer isso aqui. Pega essa celulazinha e arrasta ela aqui para o lado. Pronto. Aqui eu tenho o valor investido. O que eu posso fazer para tornar essa fórmula dinâmica? Para pegar todo mundo que eu tiver nessa coluna? É só eu mudar isso aqui. F2. Isso aqui tem que virar um hashtagzinho. Hashtagzinho. Show. Nesse caso, ele não mudou nada, porque eu só tenho um ativo. Mas se eu tivesse vários, ele pegaria todos eles. Beleza. Custo médio. A gente já viu que é igual valor investido, divididos pela quantidade. Perfeito. Dou um enter lá. Está lá. 25,97 e várias casas decimais ali. Posso selecionar todas essas celulazinhas daqui e formatar como dinheiro. Formatei ali como dinheiro. Perfeito. E o que eu posso fazer? Porque, do jeito que está escrito, essa fórmula, F2, só está funcionando para essa linha. Como é que eu faria para tornar essa fórmula automática para todas as outras? Hashtag. Hashtag. Que aí ele vai pegar o quê? Essa matriz toda, dividida por essa matriz toda. E o que ele vai fazer? A cada linha ele vai dividir. Essa por essa. Na linha de baixo. Essa por essa. Essa por essa. E por aí vai, que é justamente o que a gente quer. É enter. Se você não tiver Office 365, de novo, não tem problema. Só arrastar para baixo, mas ele não vai ser automático. Você vai ter que ver qual é a quantidade de ativos e você arrasta isso aqui até o final. Beleza. Preço atual. Aqui a gente vai chegar em um outro problema da Office 365. Problema, entre aspas. Por quê? Porque o preço atual é qual é a cotação desse ativo no dia que você está gravando esse vídeo. O dia de hoje é dia 22 de fevereiro. Então o que eu teria que fazer? Entrar ou na internet ou procurar e ver qual é a cotação do ativo. Que é as três na data de hoje e eu coloco aqui. Não sei qual é a cotação e não vou pegar a cotação certinho. Então eu vou chutar aqui um valor. Vou colocar 18,65. Estou chutando esse valor na cabeça. Beleza. Vamos assumir que o preço hoje desse ativo é 18,65. Na próxima aula eu vou te mostrar como é que a gente pode extrair a cotação de ativos da Bolsa de Valores em tempo real. Com o Office 365 ou sem o Office 365. Independente do que você tiver, eu vou te mostrar as duas formas. E essa sim a gente vai fazer do zero como você faria sem o Office 365 e com o Office 365. Porque a gente não tem um vídeo pronto sem o Office 365. Então eu vou te mostrar como é que a gente faz. Mas por enquanto vamos assumir que a cotação desse ativo é 18,65. Beleza. Qual que é o valor atual? O valor atual significa quanto que eu tenho nesse ativo em valores monetários. Então como é que eu faço essa conta? Nada mais é do que a quantidade que eu tenho desse ativo multiplicado pelo preço atual desse ativo. Então vamos fazer isso. Igual quantidade desse ativo multiplicado pelo preço atual desse ativo. Dou enter. Perfeito. 1.193,60. Então faz sentido. Eu comprei 64 unidades a 25,98. Show. Isso me dá um valor investido de 1.662. Só que a cotação hoje está menor do que a cotação que eu comprei. Então o valor que eu tenho hoje é menor do que o valor que eu tinha quando eu comprei. Perfeito. O quão menor é o valor de hoje em relação ao valor que eu comprei? Muito simples. Eu consigo calcular essa variação com uma conta simplesinha. Igual quanto eu tenho hoje menos quanto eu investi. Dou um enter. Que é justamente a variação. Se isso daqui se eu tivesse vendido, eu já mostrei isso daqui para vocês, se chama resultado. Mas como a gente não vendeu, a gente não concretizou essa venda, a gente está só fazendo uma hipotética. Falando, ó, se eu vendesse esse ativo hoje, qual que seria a minha variação? Quanto que eu teria de prejuízo ou de lucro se eu vendesse hoje? Mas não é o caso. A gente só está querendo ver quais são esses valores. Beleza. Está lá. Você teria um prejuízo de 468,99 centavos. Beleza. Qual é a variação percentual? Como é que a gente calcula isso daqui? É o seguinte. Quanto 468,99 representa de quanto você investiu? De 1.662,59. É bem simples. É só você fazer o seguinte. Igual a variação divididos pelo valor investido. A gente já tinha visto lá, quando a gente estava criando as taxas na nota de corretagem, como é que a gente faz isso de quanto um representa do outro e por aí vai. Dá um Enter. Está lá. Menos 0,282. Eu posso transformar isso daqui em percentual. Clica aqui, ó. Página inicial. Percentual. Aumenta uma casa decimal. Está lá. Menos 28,2%. Significa que eu tive uma desvalorização de 28,2%. No meu investimento em cash 3. Ah, significa que eu vou perder esse dinheiro? Não necessariamente. Significa que se você vender essa posição agora, você vai perder isso daí. Ah, eu vou perder esse 468? Mesma coisa. Você só vai perder se você vender ele naquele momento. No dia seguinte isso daqui pode estar valendo 25. No dia seguinte pode estar valendo menos ainda. Então você vê que toda vez que esse preço atual mudar, se ele for para 30, a variação vai mudar e a variação percentual também vai mudar. Ele vai atualizando isso daí. Mas aqui eu só coloquei um valor hipotético. Eu coloquei esse 30 aqui na aula seguinte. Na aula 11 eu vou te mostrar como é que a gente faz para pegar uma cotação bem recente desses ativos. E aí a gente vai conseguir colocar aqui direitinho para a gente ter esse nosso resumo bem construído com informações certinhas. Porque esse valor aqui, vou até colocar em amarelo, não é real. Eu coloquei na minha cabeça mesmo só para a gente exemplificar. Agora um detalhe que eu não sei se você percebeu. Quando a gente criou essa forma do valor atual, F2, repara que essa forma não está dinâmica. Quando eu colocar mais ativos aqui embaixo, ela não vai arrastar para baixo. Por quê? Porque eu coloquei G2 vezes J2. Como é que eu faria isso? Já te mostrei. Coloca o hashtag. Aqui, beleza, porque isso daqui é uma matriz, isso daqui vai se estender automaticamente. Agora, J2, que eu cheguei ali e escrevi 30 na mão, vai até o final automaticamente? Não. Então isso daqui eu tenho que esperar até a próxima aula, onde a gente vai construir o cálculo ali da cotação de cada um. Vai extrair a cotação, na verdade, não tem conta que a gente vai precisar fazer. E aí sim a gente vai tornar isso daqui dinâmico. Então isso daí a gente vê na próxima aula. Essa parte de variação, o que a gente tem que fazer? Mesma coisa, F2, aqui vai ter que virar dinâmico e esse daqui também vai ter que virar dinâmico. Dou enter lá, está tudo direitinho. Variação, exatamente a mesma coisa. Aqui eu vou tornar dinâmico e aqui também. Então, repara, se você tem um Office 365, você tem uma puta vantagem em relação a quê? Você não precisa ficar colocando as coisas na mão. Você não precisa ficar vindo aqui, arrastar a forma para baixo, arrastar a forma para baixo, arrastar. Ele faz tudo isso automaticamente se você souber construir a forma. Se você não tiver o Office 365, aí você sai um pouquinho atrás que você tem que fazer isso de forma mais manual. Dá para tornar automático também? Dá. Dá para você colocar com se erro, com algumas coisas do tipo, mas é um automático mais gambiarra. Não é automático, automático mesmo. Mas também funciona. E aí lembra das recomendações que eu fui te dando para você ir colocando as fórmulas sem ter o Office 365. Então, beleza. Nessa aula a gente termina por aqui. Agora a gente terminou a nossa tabelinha com as informações. Só falta formatar ela e colocar esse preço. Mas a gente vê lá na aula que vem, onde eu vou te mostrar como extrair cotação de ativo. Sem o Office 365 e também com o Office 365, que tem uma fórmula que faz isso e já ajuda bastante a gente. Então, espero que tenha curtido. Lembre-se, se você chegou até o final do vídeo, me diz isso aqui. Fala nos comentários. Fala, Diego, cheguei até o final. Se não quer falar muita coisa, fala, cheguei. Eu já vou entender que você chegou até o final e não lembre de responder aquela minha pergunta que eu te fiz. De quantas das 10 aulas você assistiu na nossa série de controles para a Bolsa de Valores. Faz esse comentário aí. Lembra que a gente tem a série completa aqui na descrição. Você pode baixar a série de controles para a Bolsa de Valores. O arquivo da aula também vai estar na descrição. Lembre de deixar o seu like no vídeo, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, clica no sininho, que aí você não perde nenhum vídeo. E te vejo na próxima aula.